Salve, salve rapaziada! Geração Gamer na parada, chegando com mais um vídeo para o canal E hoje estamos aqui no Bombapet 2023, 100% atualizado E vamos fazer uma jogatina aí, fazer um teste com o Cristiano Ronaldo Jogar com ele no Alnars, tentar jogar muito bem E também depois a final da Copa do Mundo contra a seleção brasileira Mas também controlando o robozão apenas Deixa o dedo no like se está curtindo, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram, confira o Geração Gamer 2 e vamos lá para o vídeo Vamos jogar contra o Flamengo aí, mano, e no São em São Januário Totalmente aleatório essa partida, um time árabe contra o Flamengo no estádio do maior rival Coisa de louco, vamos numa exibição mesmo, porque na Master League, cara, vai demorar demais E a gente botou uns times aí bem feios para jogar Está meio que nevando, né, em São Januário É realmente totalmente aleatório Debaixo de uma neve no Rio de Janeiro Que dia que isso vai acontecer, mano Isso aqui é Bombapet, já vamos pegar aí Papai Cris Vamos dar velocidade Olha só que fica meio bugado, né, o cabelo dele aí nessa câmera Mas quando dá o zoom ali, tem cutscene, ó O cabelo está maneiro, está na moral Flamengo chegou com BH, saiu pintando todo mundo E o nosso camisa 18 salvou o gol O torcedor do Flamengo está cantando alto agora E a gente só desce para o contra-ataque Vai, mano, só lança Mandou essa nas costas do Davi Luiz Olha o Papai Cris, vamos goleiro, vamos goleiro Sai, Santos! Eu queria driblar Ele não saiu, mas a bola está lá dentro O primeiro gol do Fobozão no Alnars Mandando beijo para a torcida e tal Mas vamos ser sinceros, né, velho? Dá uma dó danada Dá uma tristeza ver o Cristiano Ronaldo jogando no futebol árabe Ele ainda tinha futebol, sim, para jogar na Europa Seja em um time mediano, mano Ou de repente até em Portugal Mas é muita sacanagem O Juizão está dando pênalti para o Flamengo E jogadores do Alnars não acreditam E foi pênalti em cima do Pedro Ó, o Gabi vem para a cobrança Ah, mano, eu deixei a câmera no Cristiano Mas o Gabigol bateu e fez Mano, está maneiro o Gabigol também, né Olha o visual dele Ele usa direto esse cabelinho aí Tipo macarrão miojo Cabelo de miojo Olha a batida igual na vida real, né Aquela deixadinha Só que não mandou no canto e sim no meio do gol Mas ele esperou o goleiro soltar antes Aí bola para o Robozão E ele ainda tem muita agilidade Tem muito arranque Vai para a linha de fundo Vamos fazer Bate Na trave, mano Na trave, velho Ó, o time vem saindo A gente aperge ela de fora da área Vamos chutar para o gol Ih, eu mandei e deu rebote Tem que botar a câmera na bola, velho Direto no Cristiano Impossível de ver Mas agora no replay Defesaça do Santos Bola ainda beijou a trave Como o Cristiano Ronaldo Chuta forte, né Vamos passar Pediu o Cristiano Ah, a bola no contrapé Vai de novo O Flamengo pega e vem para o contra-ataque Vinha, né A gente já recupera Aí o Robozão Vai, isso Na boa Vamos tabelar Bota a bola ali no Anderson Talisca Cristiano na área Ele é bom demais Na cabeça Da Maluco Fominha Bateu cruzado Vamos aparecer Já pede essa Vai time Aí Aí Cristiano Deixa o cara chutar Chegou o Robozão Bateu Para o gol O Santos defende Mais uma Jogada do Cristiano É arranque E chute forte Pega mais uma O Alnars Aí o Robozão Aparece Vamos dar essa bola Para o Abobacar Anderson Talisca Cristiano Eu estou pedindo Ele não tocou Para mim Era só rolar Que a gente empurrava Para a rede Mais uma Papai Cris Disparou Pediu Aí sim Aí sim Bebê Cristiano Gol Do Cristiano Ronaldo É do Robozão Segundo dele Será que tem o primeiro Hat-trick Na Arábia A Bobacarro A gente pediu Ele lançou E o Cristiano Mandou lá na gaveta Aquela batida Que o goleiro Jamais pegará Lembrando que Esse aqui é o Bombapete 2023 E eu fiz um vídeo Sobre ele Se você não assistiu Assiste aí mano Que ficou maneiro demais E esse jogo É gratuito ainda Mandaram hein E de cabeça O Cristiano Depois dominou E botou no chão E vem saindo Para o jogo Vamos lá Linha de fundo Tem um Tem dois Aquela jogadinha Manjada do Playstation 2 Do Bomba Vai girando Tentando achar espaço Conseguiu Mandou para o gol Mas eu chutei Com a perna trocada Fim de papo 2 Do CR7 E a gente poderia ter Feito o hat-trick Jogamos uma espécie de Mundial contra o Flamengo Agora uma espécie de final De Copa do Mundo Contra o Brasil Olha o Cristiano Ronaldo Aí A gente vai né Controlar só o cara E é final mesmo hein mano Vale tá-se tudo Aí Cristiano Ronaldo Já pedindo ela Vamos disputar Sobrou para o Robozão Liga o modo Turmo Solta a bomba Seleção portuguesa O Alnars Ele Humilha Tem escanteio Tamo aí na área hein É só caprichar bebê Mandou para o Cristiano Testamos Vamos em cima Vamos pedir essa bola aqui ó Fala para o pai Ah mano O cara cruzou Vai de novo Manda essa Aí Chuta Robozão Caraca mano Que finalização que eu mandei ali No travessão Cristiano Chamou de tabela Já manda Ih É agora Tô passando Sozinho Ah ele bate Ele bate Faz Brasil vai tomando 2x0 É gol do João Félix Olha a face dele cara O cabelão Tá muito maneiro Vamos ver se aparece Se vira Ah não mostrou o rosto E o Rodrigo Olha o Rodrigo aí mano Diminuiu para a seleção brasileira Nessa bola aí na cara do gol Vamos achar espaço hein Aí o Robozão Para experimentar de longe Robozão Pegou e vamos E só vamos E só vai Disparou Ele tem muita velocidade aqui no jogo Vem goleiro Vamos Alisson Sai para a gente te limpar moleque É gol do Robozão Ah Brasil A gente vai vencendo vocês Dois do Cristiano Assim como a gente fez aí com a camisa do Alnars Olha e vamos receber mais uma Vai dar hat trick Acelerou ali Vem marcação Vem, vem, vem Alisson Vem Alisson Toma Tá lá dentro Hat trick do Cristiano Dois do Alnars Dois do Alnars Três com a seleção portuguesa E a comemoração E a comemoração não foi A típica dele O segundo pro Cristiano Já que o Messi ganhou a dele Na última O Robozão tinha ficado na saudade Mas não aqui no Bomba Pet Rapaziada Ó, vai levantar ali o Bernardo Silva, né cara? É ele mesmo ou o Bruno Silva? Mano, eu confundo os dois Mas é o Bernardo Vai mano Portugal levanta o caneco da Konami Era o título ali Era aquela copa, né? Que tem o Bomba Pet Que você escolhe quantos vão competir Eu já coloquei direto na decisão Mas é isso mano Temos juntos sempre E até a próxima Seção de mais E Bomba Pet também